O nosso de caras de Jesus para hoje, em que o mais alto da gente, assim como mais perdoado com os nossos velhores, e não deixe a ele nação, mas viva do mal, o esquerdo rei, o poder, e a glória vai ser, a gente vai ser, a gente vai ser, a gente vai ser, a gente vai ser, no meio de uma festa bonita que é o Catarulho de Jesus, também está na Avenida. O nosso de caras de Jesus, também está na Avenida. O que é isso? Agradeço a todos os integrantes deste catapal bonito orteiro aqui na cidade de Arturadeira. Agradeço a todos os integrantes. 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 Agradeço a todos os integrantes.